Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela, longe, meio ofuscada Sente o drama, o preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana, a vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama, da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covadias Periferias, vielas, cutiços Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a fada que pratica o mal Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão do meus truta de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tenta esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo, pra ser se for, tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde pois eu sei que ele não é neutro Vigio os ricos, mas ama os que vem do gueto Eu visto preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Nessa história, vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo? Hum, é um elogio Pra quem vive na guerra A paz nunca existiu no clima quente A minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Nego drama Crime, futebol, música, caralho